Você tem o sonho de ser ator, atriz, trabalhar na TV, no cinema, saber tudo o que acontece à frente e atrás das câmeras? Então chegou a tua oportunidade. A CIDADE NO BRASIL Alô Rio de Janeiro, alô Cidade Maravilhosa. Uma das primeiras impressões que eu tive do Brasil veio de um filme que vi com minha mãe, Orfeu Negro. Minha mãe jamais imaginaria que a minha primeira viagem ao Brasil seria como presidente dos Estados Unidos. Vocês são mesmo um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Barack Obama escreveu isso sobre a sua primeira viagem ao Rio de Janeiro em 2011. Gente, eu concordo totalmente com ele. Essa cidade é linda demais. Cidade maravilhosa. É tão lindo, senhora, não acha? Não, não acho. Então, sinto uma coisa. Mas você, como você acredita em que você encontre aqui? Hum? Um papai, cheio de joia, morrendo pela vontade de te ver? Espero de sim. Não contarei tudo isso. Mãe, em italiano não. Posso falar em português, afinal eu tenho que praticar. É, vai bem, mas não me dê vir um periscato, ou é, peró? De prego. Está bem, filha, está bem. Como quiser. Obrigada. Mãe, não fica assim. Vai dar tudo certo. Espero que sim, Luana. Espero que sim. Você sabe que eu jurei que nunca mais ia voltar ao Brasil. Principalmente ao Rio de Janeiro. Eu sei, mãe. Te agradeço muito por isso. Rio dos meus olhos, com todo esplendor Seja a visão da tua paz No Redentor Feliz o pequeno Ao doutor Com os pés nas areias Ao sonhador Sonhe, sonhe Voe livre Renasce Vive Voe alto Sonhe, sonhe Voe livre Renasce Renasce Vive Voe alto No rio dos meus olhos Menino Peralto Rio de Janeiro Rio de Janeiro Hospitaleiro Com o sol o ano inteiro Amor brasileiro Pele morena Pele morena Apoa dor Copacabana Meu amor Sem teu valor Sonhe, sonhe Voe livre Renasce Vive Voe alto Minha foto é meio italiana Desculpa Desculpa, eu não entendi o que ela falou Desculpa, minha mãe Ela não fala português há bastante tempo Ela perguntou o que o senhor falou Ah, sim Eu falei que a minha avó é italiana Na verdade, a minha bisavó Ai, que legal E vocês? São italianas? Não Na realidade, nós somos brasileiros Mas fomos morar na Itália Quando eu ainda era bem pequenininha E agora a gente está aqui no Rio de Janeiro Para conhecer meu pai biológico Ele e a minha mãe se separaram quando eu tinha uns 2, 3 anos A conversa está boa e vai tirar a mala não, senhor? Desculpa, senhora Está aqui Mas amor Sejam bem-vindas à cidade do Rio de Janeiro novamente E felicidade com você Obrigada Aqui meu cartão Se precisar de transporte é só me chamar Ok Senhor Paulo Barbetti Talvez Isso mesmo, você é o de expor Grazie Grazie, avui Qualquer coisa é só me chamar Como? Ah, deixa eu explicar para vocês Vocês vão até a esquina Só para ativar E depois eu te encerro Eu não posso chegar com o carro até lá Ah, bom Bom dia para vocês Tchau 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 Se inscreva no canal Oi, Soraya, sabe quem são? Ô, Viridiana, não sei não, mas tem mais três horas, essa menina tá lá. O que será que tá fazendo lá? Eu vou lá falar com ela, saber quem é. Você vai lá? Ah, peraí, vou também, então. Vamos lá, então. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi. Vocês estão aí um tempão. Vocês estão perdidas? Faz pra mim alguém aí? Tá precisando de ajuda? Perdidas não, estou procurando o Lorival. A senhora conhece? O Lorival que você diz é o filho da Dona Celeste. Sim, isso mesmo. Ele é meu pai e a Dona Celeste é minha avó. A senhora chegou atrasada uns cinco anos, não é isso? Sim, venderam a casa e não disseram pra onde ia. O quê? Faz muito tempo que eles não moram mais aí, se não dá, não dá aí. Mas a senhora não tem um contato? Ou conhece algum vizinho que tenha pra que eu possa contatá-los? E eu não tenho. Eu também não. E agora? Se eu não me engano, eles iam pro Paraná, mas eu não tenho certeza. Pro Paraná? Mãe, eu não estou acreditando nisso, mãe. A gente veio da Itália aqui pra conhecer ele e agora, o que a gente vai fazer? Eu lho dito que não devo esperar tanto. Eu lho dito. É isso tudo é culpa sua, mãe. Não me pare, não me pare. Obrigada. De nada. De nada. Boa, na festa. Tchau. Puxa, vocês demoraram tanto. Calma, amiga. O que aconteceu? Minha vida acabou. Como assim, Marina? Calma. Eu preciso falar. Você não vai enlouquecer. Amiga, a gente tá aqui. Conta com a gente. Mas você calma. Fala o que aconteceu. Amiga, você sabe que eu te amo muito. Desculpa. Eu também te amo, mas agora fala o que aconteceu. Eu tô grávida. Grávida? Que droga. Quer dizer... Não sei o que eu quero dizer. Ah, Marina. Não é o fim do mundo, né? Mas você já contou pro meu irmão. Ele já sabe. Então. Não. Ele não é o pai. Meu Deus, Marina. O que você fez? Traiu meu irmão. Ele vai morrer quando ele descobrir. Ele te ama. Não, ele não pode saber. Se ele souber, ele fica doido. Ele não pode saber. Não conta pra ninguém. Como não? Por que você me contou, então? Porque vocês são minhas amigas. São as únicas que eu posso contar pra tudo. Não. Você é louca. Tá grávida de outro cara e não quer que eu conte pro meu irmão. Tem o quê? Merda na cabeça? Calma. Você calma. Vamos pensar sobre o que tá acontecendo. Essas coisas acontecem. Somos seres humanos. Ai, Letícia. Não vem com esse discursinho, não. A Marina fez merda e vai feder. Meu irmão te ama. Eu também amo ele demais. Você sabe disso? Se você amassou, não teria traído. Fabiana, mas você também sabe, né? Que seu irmão não é nenhum santo. Ele também já traiu a Marina. Quê? Quando isso? Vai, Letícia. Conta pra Marina com quem que ele traiu. Vai, conta. Ela vai amar saber. Conta. Com quem foi? Isso já faz tempo. E foi só um deslize. E... Letícia. Você não. Você é minha amiga. Como você pode fazer isso comigo? Amiga, calma. Eu juro que não significou nada. Foi só alguns beijos. Não significou nada, eu juro. Marina, deixa eu te picar. Acho que eu falei demais. Eu precisava disso, Fabiana. E aí Tchau. 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 In a world so cold Where there seems to be no hope So just look inside There's an answer waiting Because you and I We were created Created to love Created to love We've got one chance To make a change In the world around us That's falling down, falling down Because we've got one life to live So take every moment And save the day So take this time To love one another And embrace your life Cause there will be no other Yeah We've got one chance To make a change In the world around us That's falling down, falling down Because we've got one life to live So take every moment And seize the day Yeah Let's seize the day We've got to seize the day Let's seize the day We've got to seize the day We've got to seize the day Cena da Luana e da mãe dela Chegando da Itália Encontrar o papai Ação Número 10 Mas é aqui mesmo Oi, meu nome é Alessandra Eu faço a Patrícia Na verdade, uma mãe bastante antipática Da história Eu sou mãe dessa criatura aqui Duas vezes, né? Porque é minha filhinha mesmo Na vida real E a história é muito interessante Porque ela vem para o Rio de Janeiro Uma cidade onde a mãe não queria vir De jeito nenhum, né? Alguma coisa aconteceu aqui Não se sabe o que aconteceu Mas ela não queria voltar Nem para o Brasil Nem para o Rio de Janeiro Mas ela acabou vindo com a filha E chegou num lugar, assim Totalmente fora da realidade dela, né? Porque ela era muito nelezinha, assim Então ela andava meio que pisando, assim Nas pedrinhas com carinha de nojo, sabe? E a bonitinha aqui Tudo que ela olhava Até o xixi do cachorro Ela achava lindo Então, assim E a mãe ficava ainda muito mais brava com ela E é tão lindo Onde é que tu tá vendo beleza aqui? Mãe, isso é arte colonial Olha o tamanho dessa porta Pra que isso? É lindo Mas foi muito legal fazer essa experiência Pra chegar foi um pouquinho mais difícil, né? A viagem muito longa E nós já chegamos, assim, no pico do trabalho Então isso dificultou um pouquinho E a dificuldade pra gente É que eu não consigo olhar pra ela, né? Então, assim, ela... Ela ri com os olhos, entende? Ela não podia ficar olhando pra mim assim Porque... É o rio dos meus olhos Eu olhava pra ela e ficava o rio dos meus olhos mesmo Porque a gente ria de chorar Foi muito divertido gravar essa série Foi cansativo também Mas, assim, eu acho que vocês vão gostar muito De todo o contexto da história E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso mesmo, e eu sou a filha da minha mãe, sou a Luana ou a Vitória, quem eu se quiser. Eu estou interpretando a filha da minha mãe na ficção e isso é uma coisa muito rara de acontecer, que uma pessoa pode interpretar junto com a pessoa da própria família, ainda mais com a própria mãe. E foi um pouquinho difícil, porque a gente, quando treinava em casa, não conseguia olhar para a cara dela. Quer dizer, é o contrário, ela não conseguiu olhar para mim sem rir. E a gente falou assim, nossa, vai ser muito difícil. Desculpa, eu não entendi o que ela falou. Desculpa, minha mãe. Ela não fala português há bastante tempo. Cena das vizinhas, valendo, varrendo. Olá, eu sou Denise Moriyama. Eu faço a vizinha Soraya, que é uma fofoqueira, tá? Mas eu estou fazendo aí na série Rio de Meus Olhos, uma fofoqueira com muita utilidade. Meu nome é Valéria, minha personagem é a Veridiana. Oi, Soraya, sabe quem são? Oi, Veridiana. Não sei não, mas tem mais três horas, essa menina está lá. O que será que está fazendo lá? Eu vou lá falar com ela, saber quem é. Você vai lá? Ah, também vou também, então. Vamos lá, então. Cena das amigas, gravidez, eixo da águia, tá? Take 1, ação. Oi, meu nome é Yasmin de Oliveira, eu sou daqui de São Paulo, e eu interpreto a Fabiana no Rio dos Meus Olhos. Gente, essa série está simplesmente maravilhosa, eu sou totalmente grata ao Rodrigo e ao Alberto por fazerem ela acontecer. Eu não sei o que foi mais maravilhoso, contracionar com um elenco tão incrível quanto esse, ou gravar lá no Rio de Janeiro, que foi uma experiência de outro mundo, e só quem gravou sabe como foi incrível. Eu estou completamente apaixonada pela série, espero que vocês gostem assim como eu. Oi, eu sou a Vicky Mascarenhas, e eu amei participar da gravação do Rio dos Meus Olhos. Eu faço a Letícia ensinando com a Yasmin e a Agatha. Foi muito incrível ensinar com a Luz, porque a gente pegou uma conexão e fomos juntas, e entramos nessa cena contudo. Eu gostei demais, porque eu conheci muitas novas pessoas, e novas portas pra amizade se abriam, e a direção foi maravilhosa, perfeita, infecável. Eu gostei demais, um beijo. Espero que vocês gostem. Amiga, a gente está aqui. Conta com a gente, mas você calma. Fala o que aconteceu. Amiga, você sabe que eu te amo muito. Desculpa. Eu também te amo, mas agora fala o que aconteceu. Eu estou grávida. Grávida? Que droga. Quer dizer, não sei o que eu quero dizer. Olá pessoal, eu sou o Fabiano, e faço parte do elenco da série O Rio dos Meus Olhos. Série que foi gravada no início do ano no Rio de Janeiro. Sou eu que duvido ao personagem Paulo Barbeiro, um motorista de aplicativo que roda toda a cidade. Foi uma experiência incrível gravar no Rio de Janeiro, com pessoas incríveis. Sejam bem-vindas à cidade do Rio de Janeiro novamente, e felicidade com você. Obrigada. Aqui é meu cartão. Se precisar de transporte, é só me chamar. Ok. Senhor Paulo Barbeiro. Isso mesmo, você é o dispor. Grazie. Grazie, avui. Qualquer coisa é só me chamar. Ah, deixa eu explicar pra vocês. Vocês vão até a esquina, só pra ativar, depois do dia. Eu não posso chegar com o carro, aquela. Avui. Ah, avui. Rio dos meus olhos, com todo esplendor, seja a visão da tua paz, no Redentor. Sonhe, 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 voe livre, renasce, vive. Voe alto. Sonhe, sonhe, voe livre, renasce, vive. Voe alto. No rio dos meus olhos, menino pera-alto. Rio de Janeiro, hospitaleiro, com o sol o ano inteiro. Amor brasileiro, amor brasileiro, pele morena, apoador, Copacabana, meu amor, sei teu valor. Sonhe, 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 voe livre, renasce, vive. Voe alto. Sonhe, sonhe, voe livre, renasce, vive. Voe alto. No rio dos meus olhos, menino pera-alto. Voe alto. No rio dos meus olhos, menino pera-alto. Com� Mmmm.